O pastor Pedro, ele é de Belo Horizonte, da Boas Novas Churches e há um tempo atrás o apóstolo esteve lá na igreja com ele e veio assim me falando tanto da igreja, tanto do pastor Pedro, que olha, por pouco que você não me traz assim uns ciúmes no coração e falou, não, porque meu novo melhor amigo, sabe? Ele tem essa coisa do meu mais novo melhor amigo e de fato falando do testemunho, contando o testemunho da igreja e principalmente do pastor Pedro tudo aquilo que Deus tem feito ali através da sua vida, do seu ministério e hoje está conosco o pastor Pedro, também é pastora Kelly, eu queria chamá-lo aqui Boas Novas Churches, vai ministrar uma palavra para nós Ele é muito comedido, tá? Você fique bem atento, porque ele é uma pessoa muito comedida, uma pessoa muito tranquila Só que não Só que não Daqui a pouco o apóstolo chega aí Obrigado pastora, Deus te abençoe, obrigado por tudo, viu? Amém Boa noite pessoal Boa noite pessoal Boa noite Graça e paz Amém Que Deus te abençoe Amém A cidade pequena de Minas Gerais Pertinho de Itaperuna Mas criada a vida toda no mundo, literalmente no mundo Com 14 anos eu saí de casa para jogar futebol, voltei só aos 21 E nesses 7 anos sem a presença de pai e mãe, infelizmente conheci as drogas, fiquei um pouco louco Um pouco, um pouco que eu falo é muito, né? E isso me atrapalhou muito na carreira, mas realmente eu não seria jogador, eu não era tão bom assim Não vou dar essa desculpa E aos 18 para 19 anos eu converto ao Senhor Jesus Tenho um encontro poderoso com Ele, eu acho que tinha que ser poderoso, porque talvez eu não me converteria se não fosse tão poderoso E aos 22 eu já era pastor, fundador de uma igreja Eu não sabia o que estava fazendo, eu não tinha noção Mas era uma voz muito forte, era muita promessa, era muita profecia Tudo aconteceu muito rápido na minha vida E hoje já faz 10 anos que eu sou pastor da mesma igreja Graças a Deus estou há 10 anos com aquela mulher maravilhosa Deus mandou ela exatamente no mês que a gente ia abrir a igreja E a Bíblia vai dizer que Deus quando quer abençoar um homem Aquele que encontra a benevolência do Senhor Aquele que encontra uma esposa, ele encontra a benevolência do Senhor Então Deus quando quer abençoar um homem, dá para ele uma esposa Então eu sou muito grato, pastora Kelly, ela é meu ponto de equilíbrio Ela que é meu ponto de sabedoria, de exortação Eu falo que para a igreja o pastor é o profeta E quem é um profeta na vida do pastor? A esposa Não é verdade? Estou muito feliz, tá gente? Quando eu falo muito feliz é muito mesmo Porque vocês tem um apóstolo que eu acho que não precisa ficar rasgando seda E elogios, bajulando, puxando o saco Mas literalmente é um dos maiores príncipes dessa nação Vocês tem o privilégio de estar aqui assentado aos pés do Gamaliel dessa época É um dos homens mais sábios desse país E quando eu falo isso é porque eu já ouvi muitos Continuo ouvindo alguns Mas cada ano que passa, quando você é pastor local E escuta tantos pregadores Você vai ficando um pouco mais chato, um pouco mais crítico Fazendo mais filtro Você não tem tanto tempo para ouvir mensagens Então você procura refinar bem quem você vai ouvir E toda vez que eu escuto o apóstolo de vocês Seja na mesa, seja no dia a dia No convívio ou no púlpito Eu continuo admirado Continuo crescendo esse amor, esse respeito por ele Então está aqui no altar dele, da pastora Dessa casa tão famosa, tão conhecida, respeitada Talvez vocês não tenham noção O tanto que o Brasil fala de vocês de volta redonda Por conta do projeto vida Enfim, então é isso Gênesis 37 Estamos falando de mentalidade de escassez Mas como tirá-la, como abolí-la Como sair desse ambiente E assim, por incrível que pareça Cristocidência acontecendo É um dos temas que eu mais falo É a mensagem que eu carrego É prosperidade, é liberdade É graça, é vida abundante de Deus Amém? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida abundante de Deus Então eu estou muito confortável de falar disso Eu quero trazer algumas reflexões É óbvio que eu não vou precisar contar toda a história de José Isso até facilita porque é uma história muito conhecida Muito famosa Está certo? Mas eu quero fazer algumas observações Por que José foi diferente da sua geração? Mesmo passando por tudo que ele passou Talvez você está passando por situações semelhantes Parecidas, pior Ou semelhantes mesmo A palavra é essa Como José E José prevaleceu em todas elas Então a circunstância não pode mudar A promessa que tem sobre a sua vida Amém? Vou falar de novo A circunstância não pode mudar A promessa que está sobre a sua vida Se crer nisso, diga amém Eu sou um pouco mais pentecostal Eu falo que a nossa igreja é uma igreja pentecostal disfarçada de batista Então se você escutar o louvor é batista As células é tudo organizadinho Hoje graças a Deus a gente está com mais de mil membros Eu tenho 32 anos para quem não sabe Uma igreja hoje é uma das mais relevantes da cidade Uma das que mais cresce A gente coloca aí quase 500 pessoas todos os dias nas nossas lives Então Deus tem nos honrado Mas tudo isso vem por causa de uma mentalidade de um temor a Deus Eu quero compartilhar isso com vocês Amém? Você pode abrir Gênesis 37 comigo? Eu quero ler poucos versículos e eu gosto de contar a história O Joel me ensinou que aquele que conta melhor a história É que domina o mundo, é que ganha o mundo A história é daquele que a vida, o mundo, a prosperidade, as conquistas Tudo depende de como você conta histórias Um bom vendedor é um bom contador de história Na verdade, um bom negociador é um bom contador de história Então eu quero contar algumas histórias para você E eu creio que vai te ajudar a fazer algumas conexões Com o momento que você está vivendo E com aquilo que Deus está por fazer Amém? Vamos no capítulo 37 Deixa eu voltar aqui Ok Versículo 1 em diante Posso ler? Habitou Jacó na terra das perigações do seu pai Na terra de Canaã Esta é a história de Jacó Tendo José 17 anos Quantos anos? Apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E trazia mais notícias deles ao seu pai O que ele fazia, irmão? Qual era a função dele? X9 Fala X9 Ele era o caguete Mas era para o pai Então não sei se enquadra no mesmo problema social Porque ele estava falando mal dos irmãos Mas era para o pai Então na verdade Ele estava puxando um pouquinho de saco Estava ali fazendo uma média Mas isso não rouba o amor que o pai tinha por ele Porque ele estava fazendo isso para proteger o pai A fazenda do pai Sabe quando o irmão vai lá contar para o pastor O que está acontecendo nos bastidores E os irmãos ficam com raiva Mas não entendem que ele na verdade Talvez, tem muitos que eu sei Que estão fazendo a média mesmo Querendo um carro Querendo crescer, aparecer Mas pode ser que tem alguém Que só ame aquilo que o pai ama E está só protegendo o que o pai protege Tem alguém me entendendo? Diga amém Então a gente tem que diferenciar Pessoas que fazem por maldade Pessoas que fazem para acabar com a nossa imagem Com a nossa índole Para roubar o nosso cargo Mas tem pessoas, querido Que são denunciantes No bom sentido da palavra Daquilo que está errado na igreja Daquilo que está errado na casa do pai E isso não quer dizer que ela é uma pessoa ruim Uma pessoa má Muito pelo contrário Uma pessoa zelosa Uma pessoa que ama Uma pessoa que protege Então eu não vim para pastorear a igreja Alguém Eu vim para ser profeta Mas já fica um conselho Se você estiver vendo algo Que não diz respeito à visão Aos conceitos Aos princípios Não hesite em falar com a sua liderança Porque tem muita gente Que infelizmente Está fazendo coisas erradas E as vezes o pai O líder O chefe Não está sabendo E todo mundo está deixando de crescer Todo mundo está deixando de ganhar E as vezes a gente Por medo de contar E ser mal interpretado Por medo de falar Ah vou ficar como José não teve essa atitude José teve uma atitude diferente Ele era fiel ao pai A quem você tem que ser fiel? A quem você tem que ser fiel? Continuando o texto Ora Israel amava mais A José Que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica talar De mangas compridas Vendo pois os seus irmãos Que o pai o amava mais Que a todos os outros filhos Odiaram-no E já não lhe podiam Já não lhe podiam falar pacificamente De uma forma tranquila, saudável Teve José um sonho O que ele teve? O que ele teve? Aqui começa o problema O fato do pai amar Já era um problema Deixa claro O fato do pai ter feito Uma túnica talar Ou seja José era diferente Ele era destaque A túnica talar Fazia ele chegar no ambiente E todos olharem Para a roupa dele Para as vestes dele Para o jeito dele andar De vestir E todos já percebiam Que ele era o preterito Que ele era o queridinho Mas o que agrava O problema de José Com os irmãos É o sonho que ele teve Veja o sonho Você conhece a história Mas só para reforçar Teve José um sonho E o relatou A seus irmãos Por isso O odiaram ainda mais Pois lhes disse Rogo-vos Ouvir este sonho que tive Atávamos feixe no campo E eis que o meu feixe Se levantou E ficou em pé E os vossos feixes O rodeavam E se inclinavam Perante o meu Então lhe disseram Seus irmãos Reinarás com efeito Sobre nós E sobre nós Dominarás Realmente E com isto Tanto mais O odiavam Por causa Dos seus sonhos E das suas palavras Teve ainda Outro sonho E referiu Seus irmãos Dizendo Sonhei também Que o sol E a lua E as onze estrelas Se inclinavam Perante a mim Contando ao seu pai E aos seus irmãos Repreendeu o pai E lhe disse Que sonho é esse Que tiveste Acaso viremos Eu, a tua mãe E teus irmãos A inclinarmos Perante a ti Em terra Os seus irmãos Eles tinham ciúme O pai No entanto Considerava O caso Consigo mesmo Me dá toda a sua atenção agora Você já conhece a história José sonhou Teve dois sonhos Um foi referente ao feixe Outro foi o sol e a lua E as estrelas Que se inclinaram Os irmãos tinham ódio dele Tinha raiva dele Ciúme dele E por conta disso O perseguiam Não trocavam ideia Não compartilhavam mais É resumindo José quando chegava no assunto O assunto parava Sabe quando tem um grupinho falando E quando alguém chega E esse alguém era o assunto E o assunto tem que parar Era José Então José estava sem ambiente José já estava sem clima Sendo rejeitado Excluído dentro da própria casa dele Talvez já passou por uma situação parecida Essa era a situação de José Agora os seus irmãos vão ao campo Apacentar as ovelhas Apacentar os animais do pai Foi passando os dias O pai foi ficando um pouco preocupado Porque os irmãos não voltavam Pegou o filho mais novo O caçula E falou José faz um favor para o papai Dá um pulinho no campo Dá uma chamada nos seus irmãos E vamos nos reunir como família Chama eles de volta A Bíblia vai dizer que José sai E quando José está errante pelo caminho Ele estava um pouco perdido Um pouco atordoado Sem destino Ele encontra um homem E esse homem fala O que você procura Você viu alguns homens apacentando E esse homem Talvez um anjo Talvez alguém enviado por Deus Que propositalmente estava ali Ele falou Eu vi sim Eles falaram Eu ouvi eles falando Que iam apacentar as ovelhas em Dotã Então José agora sai E vai em direção E quando José está chegando De longe Quando os irmãos o avistam Já começa um espírito maligno Um espírito homicida Assassino Se manifestar dentro dos irmãos E os irmãos vão falar assim Já vem aí o tal sonhador Já vem aí Quem? Entenda Tudo o que você precisa ter na vida É um sonho Mas por causa do seu sonho Muitos vão te perseguir Falar de novo A mentalidade que você precisa ter É de gente que sonha Gente que tem visão Gente que tem projeto Mas por que tem muita gente Que não quer sonhar? Porque sonhar dá trabalho Por que tem muita gente Que não quer trocar de carro? Porque ele pensa Que se ele trocar de carro O pai vai perseguir Os irmãos vão perseguir O povo no emprego vai perseguir Até a esposa vai ficar perturbando A cabeça dela No dia de pagar a boleta A gente tem sonhos Que a gente não tem coragem De andar com ele para frente Porque a gente está muito preocupado Com a opinião alheia Com a crítica E se der errado? E se eu não conseguir pagar? Se eu não conseguir realizar? Eu vou passar vergonha Eu vou me julgar Eu vou zombar de mim E por conta disso Tem muita gente Com sonhos ilutados Com sonhos enterrados Sabe? E entenda querido Toda pessoa que tem visão Ela vai incomodar Quem não tem visão Toda pessoa que carrega um sonho Carrega um projeto Ela pode ser confundida Com lunática É óbvio Porque tem gente também Que tem uns sonhos Que parecem mais a miragens Mais ilusão Mas o sonho de José Foi um sonho divino O sonho de José Foi um sonho inspirado Pelos céus E entenda José não falou nada Da interpretação do sonho Ele só contou o sonho Foram os irmãos Que sugeriram Você está querendo dizer Que você vai reinar Sobre nós José não falou nada Se você leu o texto Foram os irmãos Que sugeriram isso José estava na dele De forma ingênua Tinha 17 anos Era um adolescente Ele nem tinha percepção Da maldade Que o homem carregava Quando a gente tem 16 17, 18 A gente até percebe Alguma coisa ou outra Mas uma pessoa Já mais madura De 30, 40, 50 Às vezes uma frase Uma vírgula da pessoa Você já percebe A má intenção dela É assim ou não é? Você já percebe Que tem um negócio Errado ali Às vezes um olhar Não precisa falar mais nada Uma reação Uma face estranha Sabe quando você troca de carro Alguém fica assim Trocou de carro? Ah Legal Aquele sorriso amarelo Sem graça A irmã está solteira E ela aparece Com o varão na igreja Aí as irmãs Que estão com um probleminha Que não estão conseguindo Avançar por algum motivo Vê a irmã com o varão E Quem é? É? Conheceu aonde? Foi em que célula? Tem pessoas que tem um problema E toda pessoa De mentalidade de escassez Ela tem O mesmo problema Ela tem medo de sonhar Porque alguém vai perseguir ela Porque alguém vai criticar ela E sabia que um dos maiores problemas Do ser humano É a crítica É o medo da crítica Eu venho do curso online Eu tenho alguns cursos online Eu cuido de ovelha há 10 anos Eu pastorei Uma igreja local E a gente fez uma pesquisa agora Aquele Google Forms Para descobrir O tema da próxima campanha Da próxima mensagem Da próxima live E até mesmo do próximo curso Fizemos várias perguntas E assim Massivamente Vem comigo Massivamente O maior problema Que nós identificamos Era o medo das críticas Medo de crítica Por quê? Porque talvez já foi humilhado Talvez já sofreu bullying Talvez teve um pai ou uma mãe Que pegou muito pesado Zombou Riu Escarneceu Talvez passou uma vergonha em público Que gerou uma mentalidade de escassez Gerou uma mente bloqueada Com medo de fazer Com medo de agir Você imagina Se eu tivesse medo De usar calça largada Ah não Apóstolo Royal Ele usa camisa polo Ele usa umas roupas mais bonitas Mais social Já que eu estou na igreja dele Eu vou botar uma roupa igual a dele Imagina Que identidade que eu teria Se fosse para ser igual a ele Eu botava ele Não precisava chamar o Pedro É essa diferença Que nos completa Essa multiforme Essas coisas que Deus faz Faz um de um jeito Um de outro Um canta com um tom Outro canta com outro Você imagina se todo mundo Tivesse o mesmo timbre de voz Você imagina se todo mundo Tivesse o mesmo tom de voz Amém Sabe Que prazer que nós teríamos A mesmice cansa Tem alguém aí ou não? A mesmice cansa Por isso eu estou aqui Para despertar em você A sua parte original A sua personalidade O que você tem de melhor Só que eu preciso que você Comece a acreditar Que isso vai ser usado por Deus José teve um sonho Um dia eu escutei o Marco Feliciano E eu gravei essa frase No meu coração Nunca mais esqueci Ele disse assim Sonhe E ouse sonhar Você nunca irá além dos seus sonhos O sucesso irmão Ele é totalmente proposital Intencional Ninguém faz sucesso por acaso Ninguém prospera por acaso Ninguém constrói uma igreja Desse tamanho Dessa relevância por acaso Ninguém tem uma mega empresa Por acaso Em algum momento da vida dele Ele teve que Fala sonhar Então a primeira coisa Que eu quero que você saia daqui hoje Se te roubaram Se te saquearam Se está faltando inspiração Você vai começar a orar Deus, Deus me deu os teus sonhos Não os meus Os meus eu já tentei Eu já corri atrás Já lutei igual eu Eu sonhava em ser jogador de futebol Deu tudo errado Deus tinha um outro sonho para mim Ser profeta Ser pastor Ser líder de uma igreja Engraçado irmão Que desde o dia que eu renunciei A minha carreira Que não era ruim Eu joguei no Vasco da Gama Atlético Mineiro Joinville Havaí Estive no Danube Do Uruguai Morei um ano no Rio de Janeiro Estava falando para nós Estou hoje Morei no Flamengo Morei em São Cristóvão Joguei com alguns jogadores De seleção de base Só que os sonhos de Deus Para mim Sabe o que eu percebi? Tudo que eu me esforcei Sete anos no futebol Parece que na igreja Ficou fácil Porque lá dava tudo errado Sabe o que eu descobri? Quando você está no propósito Irmão O universo conspira a seu favor Falar de novo Quando você está no seu propósito Até o universo conspira a seu favor Até aquilo que era para dar errado Deus transforma em bênção Até aquilo que era para ser maldição Deus transforma em vitória Será que já tem alguém Criando nessa palavra? Será que já pode fazer algum barulho? Será que já pode adorar a Deus Com seus lábios E dar uma glória a Deus? Eu só preciso descobrir Qual é o sonho de Deus Para você Pastor, o sonho de Deus Para mim É para que eu tenha uma família linda Então seja a melhor mãe Seja o melhor pai Que você pode ser Muitas famílias Vão olhar para a sua família E vão falar assim Meu Deus Que família abençoada E você nem sabe Que você está ministrando No coração de alguém Talvez o sonho de Deus É que você seja um atleta Um personal trainer Que você seja um coach De alimentação E você não vai perceber Que um tanto de gente Está te seguindo no Instagram E está começando a mudar Hábitos de alimento Alimentar Hábitos de saúde Só porque está olhando Estalqueando O seu Instagram É porque quando a gente Pensa em proposta Em sonho divino A gente pensa que Todo mundo vai ser pastor Um dos homens mais influentes Do nosso ministério hoje É o Gabriel Que esteve lá na casa da pastora Gabriel Magalhães Eu acho que ele pregou aqui É meu discípulo Ganhei ele para Jesus Há oito anos atrás Gabriel entrou na igreja Igual um brutamonte Parecia uma saranduba Quem conhece uma saranduba Do cacete planeta Era o Gabriel Entrando na igreja Não conseguia nem Movimentar os braços Entrou O que é isso Que está entrando ali E homem forte é isso O que está arrumando a vida E um culto sim Um culto não Aparecia dali Aparecia daqui Foi ficando Foi ficando Era namorador Pegava tudo Quando tinha mulher Foi ficando Foi ficando Aí de a pouco Foi para o encontro com Deus De a pouco batizou Emagreceu um pouco Rumou uma noiva crente Casou Aí deu um dia Eu estou assim O que o Gabriel está fazendo da vida O Gabriel estava lá na África Fazendo missão O Gabriel estava fazendo missão Lá na África É óbvio que não foi um mês Não foi uma semana É um processo O Gabriel nunca deixou Desempresário Estou usando o exemplo dele Porque ele esteve aqui E fica mais fácil de falar Eu tenho vários Inúmeros Gabriéis Que passaram no nosso ministério Estão no nosso ministério Que eles entenderam Que eles podem cumprir O propósito de Deus Sem pegar no microfone Sonho Só que todo mundo que tem sonho Vai ser perseguido Sérgio que o seu apóstolo Não ouve tanta coisa desaforada Sérgio que é fácil Estar na posição de um presidente De uma nação Sérgio que é fácil Ser um CEO Um diretor De uma mega empresa De uma multinacional Toda pessoa relevante Que é linha de frente Ela também é perseguida É criticada Só que enquanto você Não se apegar Ao que Deus falou Ao seu respeito Você vai ficar dando ouvido A coisas externas José agora chega E os seus irmãos Estão de longe Dizendo Aí vem o X9 Aí vem o Caguete Vamos amar para ele Discutiram entre si E lançaram José numa cova Entenda que não é porque Você tem uma visão Que tudo vai dar certo De imediato E tem muita gente Travando na sua mentalidade Travando na sua vida Porque em algum Determinado momento Quando tudo começou A dar errado Ele parou Ele paralisou a sua vida Só por causa de uma fase De um ano De um mês De uma decisão errada De um prejuízo que tomou Jogaram José numa cova Entenda Não é porque Deus te deu um sonho Que amanhã Você vai assumir o trono E é aqui que eu encontro Muitas pessoas frustradas Porque teve um relacionamento Que não deu certo Um noivado Que se desfez Agora eu não quero mais casar Porque abriu um negócio Deu errado Quebrou Teve que voltar Trabalhar para os outros Agora eu desigiro De ser empresário Vou morrer Trabalhar para os outros Por causa de uma decepção Por causa de um momento De calabouço Por causa de um Ei, isso Sabe o que eu entendo Na vida de José? Que quando ele está Dentro do calabouço Vamos pensar Te jogaram dentro De um calabouço Deus já estava querendo Ensinar lições para José Ele era ainda um jovem Porque eu aprendi Que dentro do calabouço Não tem para onde olhar A não ser para um lugar Se você olhar para frente É parede, é barro Se você olhar para um lado É barro Se você olhar para o outro É barro Se você olhar para o chão É chão Não tem mais o que fazer Já está no fundo Do fundo Do fundo Só tem uma opção Quem está embaixo Olhar para Então apesar de você sonhar E Deus te dar sonhos Você vai ter que aprender A começar a depender de Deus E olhar para cima Toda vez que Ele estiver Te perseguindo Te caluniando Te difamando Te colocando em situações encurraladas Em situações desesperadoras Toda vez que você sentir Que o universo está conspirando contra Que está tendo muita opressão Sobre a sua vida É Deus te convidando A olhar para cima Ei meu filho Levanta a mão direita Mas levanta a mão esquerda Eu estou dizendo Que talvez você entrou aqui E não está entendendo A situação que você está passando Você não está entendendo Por que tudo isso está acontecendo Ao seu redor Parece que o seu mundo Está desabando Parece que essa dor Não vai passar É Deus te dizendo Olha para cima de novo Porque ei É do alto que virá O meu socorro É do alto que virá O meu socorro É do alto que virá O meu socorro E eu creio E eu creio que o meu redentor vive E muito em breve Ele se levantará Ao meu e ao seu favor Será que você já pode se expressar? Será que você pode adorar esse Deus? Será que você pode falar alguma coisa? Olha para cima Para de olhar para as circunstâncias Ei já está no fundo do poço Olha para cima Não adianta ficar resmungando Chorando Ei Isso não é atitude de gente campeã Sabe qual é a diferença? Ei A diferença de um campeão Para um derrotado De um homem próspero Para um homem escasso São atitudes diante das circunstâncias Só isso Como que você reage Diante do dia mau? Como que você reage Diante da palavra negativa? Como que você reage Quando alguém Comete uma injustiça com você? Fica dez anos na justiça E não faz mais nada a vida Hum Você vai ver o que é povo que fica? Não É porque eu estou com dinheiro para sair Eu estou com dinheiro para sair Eu estou com dinheiro para sair Daqui dez anos Daqui a mesma história Não é porque eu estou com dinheiro para sair Ele morreu e o dinheiro não saiu Ele já foi lá no céu Voltou E o dinheiro não saiu E para a vida Ei Deixa o dinheiro lá E vai trabalhar Uma hora ele sai Pronto É um bônus É um plosso São pessoas que não conseguem Ter uma atitude E o fundo do poço Também acontece na vida de quem sonha Eu vim pregar para alguém que está sofrendo Porque talvez tomou uma atitude Que te colocou nesse fundo do poço E você está se sentindo culpado Você está se sentindo incapaz Impotente Você está pensando assim O que eu fui fazer da minha vida Olha onde eu mesmo me coloquei Porque José poderia pensar Por que eu fui contar o meu sonho? Se eu tivesse ficado calado Se eu não tivesse compartilhado Se eu não tivesse falado nada Pode ser que eu não estaria passando por isso Agora eu te pergunto E se ele não tivesse passado pelo calabouço Se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos Se ele não tivesse passado pela casa de Potifar Se ele não tivesse sido preso Será que ele conheceria faraó? Ei, os teus inimigos mal sabem Mas estão te ajudando a chegar no teu propósito Vou falar de novo Os teus inimigos não sabem Ainda que eles estejam te vendendo Te traindo, te caluniando Eles estão te ajudando a chegar no teu propósito Deixa eu te contar uma história rapidinho Estou começando a esquentar Estou gostando Posso me soltar? O que é grande irmão? Eu gosto de correr Eu dou pirueta também Calma Daqui a pouco chega Mas presta atenção Quando eu estava começando o ministério Um pastor rachou a igreja Cinco ovelhas para lá Cinco ovelhas para cá Está começando Mas foi uma racha Doeu Porque era um povo importante Um povo que eu amava Que eu estava cuidando E eu percebi Que tinha muita gente saindo Indo para dele Aí um dia chegou Uma que estava meio lá Meio cá Que sempre tem um que fica Meio lá Meio cá Ela falou assim Pastor Você sabe como ele está tirando o povo daqui? Eu falei Não, como? Assim Ele oferece isso Ele fala que aqui não tem isso E que lá vai ter aquilo E foi fazendo propostas Em cima da debilidade Que ele enxergou a nossa E ele estava certo Sabia que a gente tinha Daquela debilidade realmente? Aquele dia eu poderia mirar contra ele Vem comigo Eu poderia ficar com ódio dele E eu fiquei Depois eu acalmei Depois eu fui Assim Com muito custo Perdoando Mas aquele dia Parece que uma chave virou Porque eu fiquei pensando assim Eu listei Então As pessoas estão insatisfeitas Com esse ministério Por esse motivo Por esse e esse Ele me falou A irmã me falou Uns quatro motivos Aí naquele dia Eu rasguei A partir de hoje Eles nunca mais vão sair Por causa desse motivo Porque eu vou Ser o melhor pastor possível Eu vou consertar Essas áreas da igreja Eu vou investir Nesses setores Eu vou treinar pessoas Eu vou melhorar Nesses quesitos Eu poderia Ter pegado Aquela crítica E aquele motivo Das pessoas Estarem saindo E destruir meu ministério Ficar com raiva Com ódio Perseguindo ele Falando mal De quem saiu Mas eu entendi Eles tem razão Eu era novo Eu estava começando Eu não tinha experiência E eu cheguei a uma conclusão As pessoas estão saindo Ainda que eu não esteja Feliz com isso Ainda que eu não esteja Concordando com isso Mas elas tem razão O motivo é pertinente Eu reconheci Que o problema Estava na minha liderança E eu descobri Que o meu inimigo Me prestou um grande favor Ele me alertou Aonde era o meu erro Ele sabia que O seu opositor É quem mais te faz crescer Falar de novo O seu opositor É quem mais te faz crescer Inclusive na palavra de Deus Vai dizer que Deus fez Uma auxiliadora idônea Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas o termo original Não é auxiliadora Talvez o seu apóstolo Te ensinou Porque ele gosta muito Do hebraico e do grego Inclusive ele fala Cada palavra Que a gente fica assim Onde que ele arrumou isso? Ele estudou quantas bíblias? Hã? Agora tem um negócio de grego Grego, grego Jesus amado Esse homem estudou Em qual faculdade? Mas a palavra Auxiliadora idônea Não é auxiliadora idônea É opositora idônea Deus coloca na vida De um homem Uma opositora Mas diferente Da oposição da internet É uma opositora idônea Ela tem caráter Ela tem índole Ela não está fazendo Para te expor Para te envergonhar Para te humilhar Ela está fazendo Para você crescer Já percebeu Que o cara é menino Casa vira homem Já percebeu Que toda mulher brava Nervosa O cara cresce O cara ajusta Ganhou a moral agora Com as irmãs Não é? Perdi uns 10 pontos Com os machos É porque ela está ali O tempo todo Falando para ele O que o amigo Não tem coragem de falar Falando para ele O que o pastor Não tem coragem de falar Ela tem que fazer Esse papel E as vezes Ela toca em lugares Que ninguém toca É por isso que ele fala Mas nem minha mãe Fala assim comigo Mas ninguém Nunca falou assim comigo É porque Deus Colocou uma opositora Idônea do seu lado Para você crescer Porque a oposição Te faz crescer Resumindo Eu podia entrar em detalhes Sobre quem vendeu De fato O José É porque assim Os irmãos não mataram Mas venderam Falar de novo Os irmãos não mataram Mas venderam Tem gente que é assim Ele não pode te matar Mas ele te vende Porque crente não pode matar ninguém É assim ou não é? Mas vende Tem gente que tem essa especialidade Não vão matar não Vão só vender Pastor, como é que eles me vendem? Tocando no que você fez lá atrás Você cometeu um erro Desse tamanzinho Que passaria desapercebido Você já até se arrependeu Você já até consertou isso Uma coisa cotidiana Que às vezes Qualquer um comete Mas ele tem que colocar na mesa Tem que falar para o seu patrão Tem que colocar na internet Tem que chegar nos pastores E falar Ele não está te matando Ele está te vendendo Resumindo Fazer a mesma coisa Cuidado com pessoas Que não te matam Mas te vendem Tem muita gente Ao nosso redor Que não tem coragem De nos matar Mas deixam coisas Subentendidas Tem pessoas que tem um veneno Você não percebe Mas aos poucos Ela está destilando Ela solta comentários Assim sutis Ao seu respeito Ela faz comentários Que parecem Despretenciosos Mas não são Ela sabe onde ela quer chegar E ela sabe Como ir te tirando A sua autoridade A sua moral A sua honra Cuidado Posso pegar um pouco mais pesado? Posso pegar um pouco mais pesado? Não está muito longe não Eu sei que você já ouviu isso Mas a gente demora a acreditar Que está perto São irmãos São irmãos Não são amigos Não são colegas Não são Pessoas da internet São irmãos Que te conhecem Mais do que você imagina Por isso que o apóstolo Fala algo que eu concordo A intimidade É uma das maiores causas De desonra nessa terra A intimidade É uma das maiores causas De desonra Dessa terra Você pode ver que Jesus Não contava o segredo Para todo mundo O segredo Ele contava para três Quando não para um A transfiguração Não foi para os doze Nem para os setenta Nem para os quinhentos A transfiguração Foi só para três Amém ou não amém? Mas contar que era o traidor Foi só para um Foi só para João Se você ler os quatro evangelhos Você vai entender Que Jesus não contou para mim Ele contou só para João Por que pastor? Porque se ele conta Para todo mundo Ninguém comeu pão Ainda que você fosse traidor Você fala Não, esse pão não pega não Você ia comer pão molhado Sabendo que o pão molhado Era do traidor Ih Só se você for doido Venderam José O que eles fizeram com José? Uma caravana De ismaelitas Descendentes Descendentes de Ismael Levam José Até o Egito Até onde? Até a casa de Potifar E Potifar agora compra Adquire Como um contrato Que um jogador faz De cinco anos Está naquele clube E tem que ser servo Daquele clube Era desse jeito O escravo era comprado Compraram José Quem comprou? Potifar Quem era Potifar? A Bíblia já fala É o nuco do faraó Além dele ser um servo De guerra De batalha De peleja Ele também era o nuco Resumindo Não pegava a mulher dele A mulher Era Fachada Era mais uma companheira Era mais uma amiga Talvez para fazer uma massagem Talvez para fazer companhia Não de fato para o sexo Me desculpe o termo Mas o engraçado Que Potifar percebeu Agora eu vou entrar na mentalidade Estava só construindo Potifar percebeu E está no texto Vamos comigo no 39 Rapidinho Rapidinho Versículo 1 Gênesis 39 Versículo 1 Glória a Deus Povão da internet Povão do Youtube Se tiver Instagram Não sei Que Deus abençoe vocês também Que essa palavra também Chega ao coração de vocês Amém Gênesis 39 No versículo 1 Diz assim José foi levado ao Egito E Potifar oficial de Faraó Comandante da guarda egípcio Comprou-o dos ismailitas Que o tinham levado para lá Agora olha o versículo 2 O Senhor era com José Quem que era com José? Porque independente das circunstâncias Deus continua sendo com você E os crentes Tão a mania de achar Que se o cara está passando problema Está passando dificuldade É porque Deus se afastou da vida dele Lembra de Jó O quanto que os amigos dele Julgaram ele? Nós cristãos Temos que parar de achar Que Deus só está na vida De quem prospera De quem está ganhando dinheiro De quem está dando tudo certo Na vida dele Às vezes está dando tudo errado É só para tratar o irmão E não quer dizer que Deus não está ali Pelo contrário É porque Deus está ali Que está dando errado É porque às vezes A forma de Deus tratar É tirando A forma de Deus te proteger Para você não se perder É tirando Mas Deus não tira nada Tira Deus tirou o jardim do Éden do homem Ou tirou o homem Do jardim do Éden Alguém pensa Mas que Deus ruim Não Foi por amor Foi por Deus tira o Adão e Eva Do jardim Por amor Para que eles não comecem Do fruto da vida Eles tinham acabado de comer Do fruto do conhecimento Do meio do mal E tinham se tornado Pecadores Então se agora Eles comem Do fruto da vida Eles se tornariam Automaticamente Um pecador eterno Como Lúcifer era Então Deus Por amor Para proteger Adão e Eva Tiram ela Do jardim E colocam Um guardião Um querubim Para proteger Mas a árvore Não deixou de existir A árvore está no mesmo lugar E a Bíblia vai dizer Que nós vamos comer Do fruto da árvore da vida Tem alguém que diga amém? Então entenda Que nem tudo que Deus te tira Ou os ambientes Que Deus te tira Te exclui Nem sempre é porque Ele está te castigando Porque Ele não quer o seu bem É pelo contrário É porque Ele está te protegendo De você se perder Para você mesmo Tem alguém comigo que diga amém? O Senhor era com José Que veio a ser homem próspero Que veio a ser homem próspero Como que pode Um escravo sendo vendido Na casa de um Senhor Sendo próspero Porque prosperidade Não tem a ver com o ambiente Que você está Mas tem a ver com a mentalidade Que você carrega Vou começar a entrar Prosperidade não tem a ver Com o ambiente Que você está Mas com a mentalidade Que você carrega Eu entrei aqui hoje Fiquei pensando comigo Como que pode Uma cidade De 400 mil habitantes Ter uma igreja Tão linda Tão famosa Tão conhecida Tem pessoas em Belo Horizonte Que tem uma igreja Talvez do mesmo tamanho E não tem relevância nenhuma Tem pessoas talvez Dentro de São Paulo Dentro do Rio de Janeiro Que alguém pensa Ali é o grande centro Ali a grande mídia está ali O jornal A televisão Os famosos Os artistas Os grandes empresários E você nunca ouviu falar E talvez tenha o mesmo dinheiro Tenha o mesmo recurso Tenha a mesma estrutura Só não tenha a mesma relevância Porque lhe falta sonho Lhe falta visão Lhe falta intencionalidade Às vezes faz pelo automático Às vezes faz por fazer Entenda que Deus era com José E agora a Bíblia vai dizer Que ele passou a ser homem próspero Porque Deus estava com ele Tem muita gente procurando Prosperidade na internet Em curso Eu não sou contra isso Eu sou coach Formado em coach Mas a sua prosperidade Está em Deus Na sua família Na sua saúde Na sua saúde emocional No nível de relacionamento Que você tem No caráter que você carrega Dinheiro é uma parte Da prosperidade Dinheiro não é a prosperidade Infelizmente Tem uma geração Procurando atrás Está indo atrás de dinheiro Atrás de dinheiro Atrás de dinheiro Ei, lá na nossa igreja Eu não falo de dinheiro Praticamente falo de princípios Eu sou um pastor Que tem 32 anos E eu já andei um pouco Nesse Brasil E dificilmente Eu encontro igrejas Com a idade que eu tenho Com pastoras da idade Que eu e a pastora temos Que tem a qualidade de vida E a condição financeira Que nós temos E eu vejo uns pastores Loucos atrás de dinheiro Fazendo um tanto de maluquice Um tanto de doideira Uns treinos que você fala assim Cara, esses caras são malucos Esse cara são doidos Tudo para ter dinheiro E nunca tem Tem gente dando a sua alma Dando a sua saúde Perdendo noites de sono Atrás de dinheiro Porque está pensando Que se tiver dinheiro Vai ter relevância Pensando que se tiver dinheiro Vai ter fama Vai preencher esse vazio Que está na sua alma Ei, o dinheiro é importante Eu não vou ser menino Eu não vou ser negligente O dinheiro é importante Na vida de qualquer cidadão De qualquer homem do bem É digno A Bíblia vai dizer Que todo obreiro Todo trabalhador É digno do seu salário Só que você precisa entender Que prosperidade O dinheiro é uma parte dela E não toda Talvez por isso Você está sofrendo tanto Tendo tanta crise de ansiedade Tanto surto psicótico Gastando dinheiro Psicólico, terapia Fazendo tanto quanto é curso Porque você está procurando Em um lugar Que não vai te dar O senhor era com José Que vinha ser homem próspero E estava na casa Do seu senhor egípcio Vendo o Potifar Que o senhor era com ele Ei, o Potifar não era crente Mas ele via que Deus Era com ele E que tudo o que ele fazia O senhor prosperava Em suas mãos Tudo o que ele fazia O senhor prosperava Em suas mãos Logrou José Mercer Perante ele A quem servia E ele o pôs Por mordomo chefe Da sua casa E lhe passou as mãos Tudo o que tinha Presta atenção Você precisa De entender Eu precisei entender Que apesar de Deus Me dar uma visão Deus me dar um sonho Deus me dar um projeto Não quer dizer Não quer dizer Que isso vai se cumprir Na íntegra Logo no início São etapas São níveis José apenas estava passando Por mais uma etapa Do seu preparo Para chegar assim Que ele seria Deus já sabia O futuro de José Deus já sabia Tudo o que ia acontecer Na vida de José Mas existe uma escola Existe uma faculdade Que o próprio Deus Deus nos faz passar Quando eu parei de jogar A promessa de Deus Sobre a minha vida De vários profetas Até profetas dos Estados Unidos Todo mundo que me envia Qualquer profeta que me envia Vinha com a mesma palavra A palavra era Você vai ser um profeta Vai ser líder De uma multidão de gente Vai ser pastor Só que de repente Eu me vejo Trabalhando em um shopping Dando a taco Tem muita loja taco Aqui no Rio E eu todo dia Eu me perguntava Deus, o que eu estou fazendo aqui Vendendo calça jeans Camisa de malha Eu sou profeta Eu nasci para ser profeta Eu larguei a carreira Para ser profeta E aquilo me gerava Uma crise terrível Aí depois saí de lá E fui trabalhar Numa empresa em Belo Horizonte Que chamava GWP A GWP Era uma representante comercial De marcas De roupa Triton Yotsdene Hadley Shopping 126 Espaço Fashion Só marcas de grife Aí vai eu trabalhar Comecei lá como apoiador Ficava arrumando arara Faltou um vendedor um dia Me colocaram na mesa Para vender Eu bati a meta Não sei o que eu arrumei Irmão Eu não sei o que eu arrumei Aquele dia Deus foi comigo Deus foi Me efetivaram Vai virar vendedor O salário triplicou Irmão Da noite para o dia Eu fiquei todo feliz Só que passou 3, 4 semanas Eu comecei a pensar Gente, eu não estou no meu propósito O que eu estou fazendo nesse lugar? Eu não estou satisfeito Aí fui conversar com o meu patrão Meu patrão me promoveu A representante comercial do estado Eu estava insatisfeito Como vendedor Então ele me promove Aí fui para a estrada Rodar o estado de Minas Gerais inteiro Deu 2, 3 meses Também já estava inteirado Falei Jesus, eu não estou a conta De rodar nesse negócio Que mais não Uma pala e quente 1.8 Irmão Pelo amor de Jesus Eu não aguentava mais Rodar naquele lugar Insatisfeito Fui para uma imobiliária Eu nunca fiz tanto curso de venda Tanto curso De técnica de venda De atendimento ao cliente De cuidado ao cliente Como naquela imobiliária Ela é a número 1 de Belo Horizonte até hoje Chama Casa Mineira Imóveis E eu me perguntava Deus, o que eu estou fazendo na imobiliária? E para todo mundo na imobiliária E na GWP Eu falava assim Eu vou ser pastor Eu vou ser pastor Isso aqui é temporário Eu vou ser pastor Isso aqui é temporário Você precisa entender Que os lugares que você está passando Estão te treinando Para o propósito que Deus tem sobre a sua vida Eu não sei qual é a circunstância Que você está passando agora Mas Deus sabe o que Ele está fazendo Você só não pode desistir Você só não pode blasfemar Você só não pode murmurar Abandonar o projeto Deus não pode ajudar Quem não quer ser ajudado Apesar de tudo que eu passava Das minhas crises Nesses trabalhos O meu sentimento era Deus está me preparando Só pode ser isso E hoje, pastoreando a igreja Eu entendo que cada técnica Que eu aprendi Cada treinamento que eu tive Hoje eu aplico no nosso ministério E eu vejo Deus Valeu a pena ter esperado Valeu a pena ter passado por tudo aquilo Porque aquilo me preparou Para ser o pastor que eu sou hoje Você precisa entender Que a casa de Potifar É só um estágio para o seu sucesso A casa de Potifar, irmão Já era um mini-governo Vocês estão aí ou não? Potifar já era um homem do governo Então a linguagem já era de governo A postura já era de governo Com certeza José José teve que observar Métodos de comportamento Como se assenta a mesa Como se porta Como se veste Porque ele sabia Potifar trabalha para faraó Então entenda Que Deus vai te colocar Em ambientes Para te preparar É aquele trabalho no secreto É Davi matando o urso E matando o leão É Jesus durante 17 anos Que nem eu e você E poucos teólogos Arriscam a dizer O que Jesus fez Dos 3 aos 30 Vocês estão aí? Diga amém Então não quer dizer Que você está no anonimato Não quer dizer que você está escondido Que Deus não era a sua vida Ele está te preparando Só que você precisa pensar grande Você precisa sonhar Você precisa ter foco Você não pode perder O que Deus falou ao seu respeito Há 10 anos atrás Você não pode perder O que Deus falou ao seu respeito Há 5 anos atrás O problema é que muitas vozes Nos confundem Tu te fala algo Não se perca com as perdas O maior ladrão de sonho O maior ladrão de projeto O maior ladrão de profecia É a decepção Quantas vezes a gente está num ambiente Que a gente já recebeu Tantas palavras proféticas Quantas vezes estamos em lugares Que já recebemos tanto de Deus Tanta vida de Deus Aí a gente tem uma decepção Depois de 5 anos sendo alimentado A gente tem um probleminha momentâneo Depois de 10 anos crescendo Ah, não estou sentindo Deus mais não A fé não é para sentir É para crer Quem vive de sentimento É emotivo demais Vai ficar sempre precisando De estímulos De elogios De bajulações De resultados Não José não vivia por resultado José vivia por um sonho Por um projeto Que o próprio Deus tinha visitado Ele Ei, eu quero que você resgate Hoje na sua mente Qual foi o sonho Que Deus falou ao seu respeito O que o Espírito Santo Soprou dentro de você Há 5, 10, 15 anos atrás Eu preciso que você volte A crer nisso Ei, se tem uma coisa Que não anula A promessa ao tempo Pelo contrário O tempo favorece a promessa O tempo favorece a promessa Deixa eu avançar Deixa eu avançar José agora está na casa de Potifar E ele prospere ele O que? Então anote isso na tábua do seu coração Primeira coisa Potifar ou a casa dele É um laboratório Para o meu sucesso Ainda é pequeno Mas já é maior do que uma cova Pegou ou não? Pegou ou não? Ainda é pequeno Mas eu já consigo cuidar De alguns servos Eu já consigo ter que dar Alguns comandos Eu já tenho que resistir Algumas tentações Porque todo lugar de destaque Também vai ter tentações E o que muitos falham E os que muitos não prosperam Por causa da sua mentalidade É porque eles focam Só no acertar E eu descobri que nessa vida Não errar É tão bom quanto Acertar Se você deixar de errar Irmão, na sua vida Você já acertou muito Se você não perder dinheiro Em coisas erradas Você já acertou muito Se você não tomar prejuízo Você já ganhou muito Se você não criar problema Com seus irmãos Você já avançou muito Se você não é uma pessoa Difícil de lidar Você já avançou muito Se você é uma pessoa Que guarda seu coração Que vigia a sua boca Você já avançou muito Nem sempre é seu talentoso E nem todo mundo Nasceu cheio de talento Igual o Neymar Igual esses artistas cantor A maioria de nós Vence pela persistência A maioria de nós Vence pela resiliência Por insistir Por acreditar Por se reinventar Por dedicar Por fazer curso Por sentar Para ouvir Para orar Para buscar Deus Para acordar cedo Dormir tarde E o sucesso Não tem a ver com talento Tem a ver com quanto Você resiste na guerra Será que você pode adorar Fazer algum barulho Se expressar de alguma forma Aleluia A mulher Vai para cima Dizendo Meu Deus do céu Essa mulher Ei mulher Tribulada O Zezinho Estava lá quieto Prosperando Cuidando das coisas Trabalhando A mulher Estava bicando O Zezinho Mas também O homem era bonito A Bíblia fala Que o homem era bonito E formoso A mulher O faraola O eluco O Potifar Não estava Trabalhando Potifar Não estava Comparecendo Jesus Potifar Me ajuda A mulher Agarrou Zezinho Voou nele Tentou beijar Ele Imagina José Pelo amor de Deus Pô uma dívida Pô uma dívida Sai Tira a mão Pelo amor de Deus Não me complica Não Mulher rejeitada Poderosa Rica Rejeitada Pelo seu amor Pela sua paixão Pelo seu amor Platônico Começou a gritar Hestericamente Megarrom Estuprou Prende ele José sai correndo Larga a túnica Larga o que? Sai correndo Entenda O nível que você estiver disposto a renunciar É o nível que Deus está disposto a te honrar Fala de novo O nível que você estiver disposto a renunciar É o nível que Deus está disposto a te honrar A honra de Deus vem para pessoas responsáveis Pessoas que suportam tentações Pessoas que fogem da aparência do mal Pessoas que não vão escandalizar a obra Pessoas que não vão ser pedras de tropeço Pessoas que não vão levar uma multidão ao escândalo Entenda querido Deus só está esperando você criar um caráter forte Deus só está esperando você ter um caráter ilibado Deus só está esperando você se tornar um homem reto e íntegro Irmão Entenda Deus não entrega herança para menino Deus entrega herança para adulto Para homem maduro Como assim pastor? Está em Gálatas Escrito em Gálatas Que o herdeiro Preste atenção O herdeiro Ele é herdeiro Ele tem direito a tudo que é do pai Mas enquanto ele é menino Enquanto ele é o quê? Nada se difere de um escravo Está na Bíblia O herdeiro Enquanto é menino Nada se difere de um escravo Como assim pastor? Apesar dele ter direito a herança Enquanto ele não amadurecer O pai não entrega Deus só está esperando você avançar um pouco Na sua maturidade Na sua responsabilidade Com as coisas de Deus Com a sua casa Com a sua família Com os teus amigos Com o seu ministério Para ele começar a te honrar José resiste Você pode perceber Que após a resistência dele Vem um problema Pergunta qual? Acusação Porque o diabo Quando não tem o que falar Ele inventa Prenderam José Fizeram o quê com José? Então nós estamos falando Do terceiro ambiente Que ele já está O primeiro é a cova O segundo é a casa de Potifar E agora é uma prisão Estou terminando Estou terminando mesmo Presta atenção Estou chegando no ápice da mensagem Eu quero que você pegue o código agora Para você não perder As suas bênçãos A sua herança A sua promessa Por causa de mentalidade Fala assim Deus é abundante O universo é abundante O Brasil é abundante Então eu também sou abundante Não precisa que você fale isso Eu também sou abundante Eu preciso que você creia nisso No dia que eu fui em Dubai Deus destravou isso em mim Porque eu pensei assim Gente, dinheiro é para alguns 1% da população 5% Quando eu cheguei lá Eu vi que todo mundo tinha dinheiro Até o Uber Como assim até o Uber andando de Tesla Por Deus No plástico E é muito Uber Uns Toyota, irmão Que nem chega aqui Uns Lexus Que nem tem aqui Cada hotel Cada prédio Gente, aqui não tem pobre não Aqui não tem miséria não Eu nunca vi um lugar com tanto dinheiro E é muita gente com dinheiro Aí você vai em Doha A mesma coisa Você vai no Catar A mesma coisa A terra é abundante O problema é que alguns Acessaram essa abundância E outros não Alguns acreditam Que podem crescer e prosperar E outros não acreditam nisso Eles pensam Ah, mas o Estado Ah, mas o governo Eu não quero saber do governo Eu quero saber da promessa Eu não quero saber do que PT Bolsonaro Eu não quero saber do que Deus disse É isso que eu quero saber Tudo cooperando contra José E o tempo todo E prosperava José E prosperava José E prosperava José Não deixa essa opressão satânica Momentânea Te roubar seus sonhos Você já estava cheio de projetos Agora você vai abortar Eu vou esperar agora Eu vou ver Tá bom O investidor Internacional Eu vou avaliar Como é que vai ser A economia mundial Nós não estamos Nem do PIB municipal Nós vamos dar conta De acompanhar o internacional Meu Jesus Toma conta Tem que terminar Jesus Eita Jesus Não vou entregar tudo não Porque se não Depois eu não volto É irmão Alguns lá de estrada A gente tem que aprender alguma coisa Vamos lá Vamos Mentalizar um negócio José agora vai para a cadeia Vai para onde? Você não tem noção Do que aconteceu com essa cadeia Você não tem noção Do que aconteceu nessa cadeia A cadeia também prosperou Como assim pastor? José chegou na cadeia E o carcereiro chefe O carcereiro o que? Ele percebeu Não sei por qual motivo Que aquele homem não era Um estuprador Ele percebeu Não sei quem falou para ele Que aquele homem Era um homem de Deus Um homem íntegro Eu acho que foi a conduta dele Eu acho que foi o comportamento dele Eu acho que foram as atitudes finas Clássicas Educadas Bem posturadas De respeito De honraria Dentro da cadeia Eu vou falar de novo O ambiente não pode determinar Quem você é O chefe da cadeia Presta atenção Vê se tem algum Irmão Tenta imaginar agora O chefe da cadeia Pegar a chave da cadeia E colocar na mão de um presidiário O que aconteceu na mesma hora? Uma rebelião Fuga O cadeião Ia virar na hora Aquele Chefe do cárcere Era inteligente Ele terceirizou o problema Ele viu quem era Bom de serviço Viu quem era Inteligente Toda a vida Ele falou assim Você podia me ajudar? É óbvio que talvez Ele começou assim Dando poucas funções E foi vendo Que a cadeia Foi melhorando Toda pessoa Que tem a mentalidade Próspera Todo o ambiente É transformado Vou falar de novo Toda pessoa Que tem uma mentalidade Próspera Rica Abundante Os ambientes De pobreza Se tornam ricos Se tornam prósperos Você sabia que Dubai Está construído Em cima de um deserto? Você sabia que Israel Não tem água potável? E é um dos países Mais desenvolvidos Em agricultura Do mundo Como que um país Que não tem água potável Que tem que importar Água É um dos países Que tem a melhor E a maior tecnologia De agricultura Do mundo Israel está cercado Por um deserto É só ele que floresceu Como é que você me explica isso? É a promessa É a benção Gente inteligente Gente sábia Que não fica vitimizando Ah eu queria uma cota Me perdoa Eles vão lá e lutam Eles vão lá e pelejam Eles vão lá e guerreiam Trabalham Sabe que o Waze Que você usa É de Israel? Você sabia que as startups Mais desenvolvidas do mundo É de Israel Eu estou falando de um país Que nasceu tem pouco Mais de 50 anos Que voltou a ser nação agora Que viveu uma perseguição A nível mundial Por muitos e muitos E muitos anos Mas eles se apegam A promessa Eles se apegam o que? Não a sua dor Eu cheguei em Israel E fiquei assustado Porque eu vi um tanto De Mercedes-Benz Pergunta assim O que tem a ver? Pergunta o que tem a ver A Mercedes é da Alemanha Aí eu falei assim Com o guia Uri Eu falei Uri Por que vocês compram Tanta Mercedes aqui Sendo que é alemã? Vocês não tem problema Nenhum com eles não? É tudo resolvido A gente faz muito negócio Com os alemãos Hã? Faz negócio com o alemão? É Porque a Alemanha Em forma de Pedir um perdão Em forma de tentar Reparar a dor Que foi causada Dá muito Muito benefício Para Israel Eu e você Quem nos machucou Quero saber nunca mais Não conversa com esse povo Nunca mais Tem pessoas que te machucou hoje Que podem te abençoar amanhã Eu sei que é difícil Você acreditar nisso Eu sei que é difícil Você crer num negócio desse Porque a dor é tão grande A injustiça que você sofreu Foi tão pesada Foi tão árdua Você chorou tanto por aquilo Que ainda que a pessoa Peça perdão Chorando a sua frente Você ainda carrega mágoa Você chega na prisão Aí Deus por algum motivo Fez duas pessoas Ser presas E pararam na mesma prisão Olha como é que o homem era bom Quem que foi preso? O Jaclan É Conhece o Jaclan Aquele Aquele gordinho da televisão Do Masterchef Conhece o Jaclan Aquele gordinho picudo Francês Que apareceu aqui no Brasil Não está bom Não está bom Nada bom Não está legal Não está legal Uma porcaria Não tem o Jaclan Não tem o Jaclan Foi preso O Jaclan da época Como assim Bastou o Jaclan É O chefe Master O número um Em fazer massas Roscas Rosca rainha Quem é Minas Gerais Sabe do que eu estou falando Um pão de queijo Um pãozinho francês Hã? O chefe Da cozinha de faraó Eu estou falando Que era o cozinheiro Número um Foi para onde? E quem estava lá? Ah! O mestre O samalié da época É isso? É o samalié da época O fazedor de vitamina O batedor de açaí O melhor açaí da cidade Isso É Sabe aquele suquinho gostosinho Que você sabe Onde tem naquela pastelaria? É Ele mesmo Foi preso também Hã E o texto vai dizer Que agora eles viram Servos de quem? De José Eu sou rei independente Do lugar Vou falar de novo Eu sou rei Independente Do lugar Deus vai fazer Pessoas Se conectarem Ao meu propósito Deus vai fazer Pessoas chegarem Na sua vida Para te servir Para te ajudar Ei, eu estou liberando Uma profecia Será que você não está entendendo O que está acontecendo aqui? Deixa eu ser profeta Na sua história Ei, levanta a mão direita Mais uma vez Levanta a mão esquerda Que eu estou liberando Uma palavra E toda palavra E toda palavra Que sai desse altar Se torna uma profecia Na sua vida Eu estou dizendo Querido Que Deus vai começar A conectar pessoas Empresários Empreendedores Servos Pessoas inteligentes Pessoas próximas Que vão te ajudar A passar por essa fase difícil Que vão te ajudar A superar esse momento De tribulação Que vão fazer O seu fardo Ficar mais leve Mas você Vai ser tudo aquilo Que Deus falou Tudo aquilo Que Deus te colocou Como sonho Mas você vai chegar No lugar da sua promessa Será que já tem alguém Crendo nisso? Será que já tem alguém Recebendo essa palavra? Será que você pode se expressar E fazer algum barulho Pelo amor de Deus? Eu vou terminar Vou terminar agora Ele revela os dois sonhos Para quem? Para o coberno-chefe E para o padeiro Um morreu O outro viveu Estou correndo com o tempo Para a gente chegar no faraó Depois de dois anos Depois de quantos anos? Dois anos José é preso José é vendido Com 17 Com quantos? Com 30 anos Depois de dois anos Que estava preso Por causa do seu dom De interpretar sonho Porque o que prendeu ele O que fez ele ir para a cova O que fez ele ser vendido Foi O mesmo sonho Que te fez passar Tanta dificuldade O mesmo sonho Que te fez passar Tanto problema O mesmo sonho Que te fez sofrer tanto O mesmo sonho Que fez você renunciar Tudo que você já renunciou É o mesmo dom É o mesmo talento É o mesmo propósito Que vai te colocar você Diante da melhor e da maior oportunidade Da minha e da sua história É o mesmo sonho É o mesmo dom É o mesmo talento Eu sei que ele já te colocou em apuro Eu sei que você passou Muita humilhação Por causa dele Mas vai chegar o dia Vai chegar o tempo Que por causa dos teus sonhos Portais irão se abrir Crenha nisso Crenha nisso Meu rapacão do Arevas Meu apóstolo Faraó tem um sonho Tem o que? Quem que servia o copinho na boquinha de Faraó? O mesmo que morou com o José O mesmo que José revelou o sonho Sabe o nosso problema? A gente acha que para prosperar A gente precisa conhecer os ricos Sendo que tem pequenino Que trabalha na casa de rico E pode falar bem de você Pega essa senha São pessoas que são conexões Não despreze as pessoas das conexões Vou terminar e a gente vai louvar Com todo o nosso fôlego Contaram para o Faraó O Faraó você teve um sonho Não teve? Tem um homem preso É um escravo Nem é egípcio É um hebreu É um crente Lá do Projeto Vida Que ele conhece de sonho Ele entende desse negócio aí que você está passando Quer que manda chamar? Manda chamar por favor A Bíblia vai dizer que José coloca a melhor roupa Arruma o cabelo e faz a barba Mentalidade próspera Ele entende Que ele está indo encontrar com o Faraó Que era o rei da época Que ele não podia chegar esmulambado Cabelo tudo bagunçado Roupa toda amarrotada Você já começou perdendo Não passa um desodorante Não lava a boca Passa um Listerine Meu irmão Em nome de Jesus Ninguém é obrigado Me ajuda Me socorre Hello Brasil Ele chega diante de Faraó Faraó Estou sabendo que você interpreta sonho Ele não Deus interpreta Porque o teu inimigo muitas vezes Vai querer roubar a glória de Deus No dia do seu ápice No dia da sua vitória Ele vai tentar tecer um elogio Que vai fazer o seu ego inflar E você perde a benção Lembra do Will Smith? Desenhorst avisou ele Cuidado Que no dia da sua maior vitória Satanás aparece José estava vacinado Por quê? Porque ele já tinha passado muita coisa Ele estava maduro Para aquele momento De encontrar o Faraó Pastor, por que ele prosperou? No vale No cárcere Na casa de Potifar Por que ele prospera também na cadeia E agora está diante de Faraó Me pergunta por quê? Porque José nunca foi escravo Pastor Pedro, eu entendi Ele nunca foi escravo Fizeram ele escravo Mas ele foi criado como filho preterido De um príncipe Falar de novo A educação não foi de escravo A educação foi de filho herdeiro O que fez José ser diferente Em todos os lugares que ele ia As pessoas olhavam e falavam Não é escravo não Caiu aqui de paraqueda Olha como ele come Olha como ele anda Olha como ele veste Olha como ele fala Olha os dialetos Olha o linguajar Olha a postura Ei! Não importa a situação que você está passando Você tem um pai Você é um herdeiro E você está preparado para ser príncipe É a sua mentalidade Não é o lugar Não é o que estão tentando fazer com você Não é o que estão falando ao seu respeito É quem você é Desde o seu nascimento Desde a promessa que veio sobre a sua vida Resumindo Ele revela o sonho Sete anos de vaca magra Sete anos de vaca gorda Sete espigas Sete espigas Presta atenção José agora se torna Ministro da economia Um preso Acusado de estupro Vendido pelos irmãos Escravo hebreu Se torna ministro da economia Ministro da infraestrutura Como assim? Começa a construir celeiros Em cada município de colheita Ele se torna agora Conselheiro do faraó Ministro exterior E relações internacionais E também Pergunta o que? Profeta Profeta Revela o sonho Fala o que vai acontecer nos dias vindouros Anote essa frase Você fica rico Quando você aprende a administrar sua pobreza E você fica pobre Quando você não sabe administrar sua riqueza Não, fala de novo pra ver se alguém entende Pastor, como é que eu prospero na vida? Como é que eu fico rico? Quando você aprender a administrar os seus rios difíceis Quando você aprender a administrar a sua pobreza E como é que eu quebro? Como é que eu passo prova? Como é que eu vou valir, pastor? Quando você não sabe administrar a sua riqueza Tudo tem a ver com a sua capacidade de administração E não com o momento que você passa O que prosperou o Egito Não foi os sete anos de fartura Foi o tempo da escassez Mas o que eles fizeram na fartura Determinou o que eles seriam na escassez Pastor, vai vir quatro anos ruim O que você fez nos quatro anos bom? Vamos guardar um quinto Vamos guardar o que? Vinte por cento nos celeiros Qualquer economista mundial até hoje Fala que a economia perfeita Para você enriquecer É guardar vinte por cento José já falava isso há três mil anos atrás Fica de pé no seu lugar Farol fala assim Eu nunca vi um homem como esse Que nele mora a sabedoria Preste atenção aqui Eu sou um profeta Eu não sou um pregador Eu sou um profeta E Deus me trouxe aqui para te dizer, querido Que tudo que você está passando É só um processo para você chegar na cadeira Que Ele te prometeu Imagina se eu tivesse parado No meu primeiro ano do ministério Será que eu estaria hoje No Projeto Ouvida Trazendo essa palavra? Será que se eu tivesse passado Nas três divisões Nas traições Nas decepções Na falta de recurso No descrédito Na zombaria Será que eu estaria aqui hoje Trazendo essa palavra para você? Entenda, querido Cada momento da sua vida Se você crer Está cooperando para o seu bem Todas as coisas Todas as coisas Cooperam Para o bem daquele que ama a Deus Obrigado por assistir até aqui Se inscreva em nosso canal Para que você possa acompanhar As nossas pregações E venha fazer parte da família Projeto Ouvida Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora E saiba de uma coisa Há uma prosperidade de Deus Em sua direção Se você quer participar De nossos projetos Você pode aqui mesmo Fazer parte disso E tenho certeza que Deus Vai abençoar você Até lá Até lá Tchau Tchau